Oi gente, bem-vindos a Tofina. Vou mostrar para vocês. Hoje está tendo um evento gratuito aqui na pracinha da cidade. É sobre os First Nations, os indígenas. Não sei exatamente o nome do evento, mas assim, bem calmo, tem bandas ao vivo tocando, tem algumas banquinhas chegando. Vamos ver como que vai ser. Saí do supermercado, os meninos levaram minhas compras. E agora aqui na frente tem um negócio de tacos. Eu encomendei uma aqui, eu vou pegar agora. Peraí. Pico de Gaia. Pico de Gaia 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 Acabou a festa, mas eu vou embora. Vamos ver se eu pego o ônibus frio que vai ter daqui a pouco. Pico de Gaia Ai gente, estou amando a cidade nessa época agora do verão. Embora hoje está um dia chuvoso, nublado, já começou a chuviscar agora. Pico de Gaia Mas gente, fala sério. Muito alegre. Com muita gente na cidade, está ficando cheio. Estamos indo para a segunda semana do verão. Então a cidade está ficando bem animada, bem busy, como eles falam, sabe? Muito legal. Agora, ó, a vista daqui desse lado. Essa daqui, gente, é a única avenida que tem na cidade. Então, praticamente, é isso aqui que vocês estão vendo. Aqui na esquina, temos esse vermelho ali da esquina. É uma padaria. Se você ver nela, fique sabendo. Só aceita dinheiro, não aceita cartão. Ela é bem bonitona. Aqui na esquina é o Correios. E na outra esquina, naquele prédio ali vermelho, é o CIBC, que também é o único banco que tem na cidade. Tá? Vamos atravessando aqui. Essa esquina tem uma farmácia. Tem mais uma farmácia grandona que eu sempre mostro para vocês lá no Instagram, fica na outra esquina. Aqui é o supermercado. O único supermercado também que tem na cidade. Chama Coop. E depois só tem as mercearias. Ó. Tem toda a vista dos dois lados para a montanha. Aqui tem alguns restaurantes, farmácia. Tudo nesse estilo de madeira, como vocês podem ver. Afinal de contas, estamos na ilha, né, gente? Então, é esse o estilo aqui da cidade. Aqui nessa parte tem várias lojinhas, cafés, restaurantes. Essa farmácia aqui da esquina que a gente vai passar aqui em frente agora é maravilhosa. Essa farmácia, como vocês sabem daqui, vende tudo. Roupa, maquiagem, tudo. Bom, gente, ali na esquina é o supermercado. Aqui desse lado temos mais lojinhas. E aqui desse lado aqui tem um motel. Chama Scooner. Mas o motel daqui, gente, a categoria deles é... Como é que fala? O conceito é tipo um hotel. Tem muitas famílias com crianças. Eu sempre vejo aqui. Do outro lado tem a biblioteca. Ali do outro lado. Vou correr agora para ver se eu pego o ônibus, que é o ônibus gratuito. Deve estar para sair. Gente, esse ônibus começou a funcionar semana passada. Ele só funciona gratuito no verão. O que é muito bom, né? Que dá para a gente curtir e aproveitar bastante. Ele tem de hora em hora, tá? Então, esse daqui é o último, que agora é seis e quinze da tarde. Se eu perder ele, agora eu tenho que ir caminhando para casa que daí é quarenta minutos. Ai, tá lotado. Espero que tenha um lugarzinho para mim. Muito melhor do que pagar quinze e dezesseis dólares um táxi, né? Pronto, eu desci do ônibus ali, ó. Isso aqui é ruim, porque você tem que atravessar para lá para você terminar onde tem um canteiro, né? Para o pedestre. Ou vim aqui no meio do mato. Ainda bem que não está vindo cara desse lado. Agora eu vou para lá. Aqui vocês já conhecem, né? Quem me segue. Caminho da roça. Ai, estou chegando aqui agora. E começou a chubiscar. Também que eu já estou chegando. Ali é um camping. Quem me acompanha no Instagram vê sempre atravessando por aqui, né? A bicicleta. E o pessoal vem com ônibus casa, aqueles motorhome, né? Caminhonete, aqueles ali. Acho que dá um zoom. Ai eles passam as férias. Ficam aí três, quatro meses. Tem uns que ficam até seis meses. Todo verão inteiro eles ficam aí. E mais alguns que chegaram desde a Primavera. Gente que tem dinheiro, né? Para ficar parada aí. Um monte de crianças, famílias grandes. E é isso. Para lá, quando eu vou trabalhar, eu vou por ali. E aqui, chego em casa. Aqui é um escritório dos First Nations, né? Dos indígenas. E para lá, pro lado direito, é minha casa. Aqui. Como eu mostrei nos stories mais cedo para vocês, gente. Passei no supermercado para aproveitar a promoção da semana, que é toda sexta-feira. Mas, sacanagem. Não tinha promoção nenhuma hoje, hein? Bom, os meninos trouxeram minhas comprinhas. Agora eu vou arrumar. E, gente, eu já era para ser 10% de desconto nas coisas, né? Tudo bem que eu ganhei os 10% na mercadoria por ser sexta-feira. Mas os preços sempre estão reduzidos. Assim, muita promoção boa de sexta-feira. Era toda sexta-feira. Então, eu espero para fazer minhas comprinhas de sexta. Mas hoje, não tinha promoção nenhuma. Filho do céu. Não tinha mesmo. Olha, eu comprei esse negócio aqui inspirado nos amigos filipinos aqui. para para no açougue. Para colocar no... no air-fryer. Um pão. Ó, essa aqui é para arrumar minhas coisas. Pasta de dente. O que mais que tem aqui dentro? Ó, um cookies, né? Porque eu não sou de ferro. Um ramos. Um ramos. Estou colocando aquela tortilha. Um açúcar. Para ver se eu faço o bolo de banana dessa vez. Que a da outra eu não fiz. Comprei dois iogurtes. E uma granola. Cadê a granola? Ah, a granola está lá. Arroz. Leite de coco para fazer o meu arroz. Com gente... Ah, esqueci o gengibre. Ai, que sonso. Comprei o leite de coco e esqueci o gengibre. Comprei esse refrigerante de gengibre. Aqui. Um alho. Damasco. Damasco fruta mesmo, natural. Não aquele desidratado em conserva. E... Ele falou que colocou o frango e o leite para mim na geladeira. É isso, gente. Minhas coisas de hoje.